Fala galera do canal, beleza? Muita gente me pediu pra mostrar essa porta aqui do camper, que é uma porta importada Pra camper e motorhome, né? Então vou mostrá-la aqui pra vocês hoje Ela tem, primeira coisa, aqui fora ela tem essa travinha Que quando ela tá aberta ela fica presa aqui, então ela não fecha com vento Aqui ela tem duas fechaduras, duas trancas na verdade Você pode trancar aqui e aqui, ou pode trancar as duas também pra mais segurança, né? E o revestimento dela é muito bom Essa borracha daqui, ó Uma borracha 100% impermeável, não deixa entrar poeira, não deixa entrar água Realmente é muito bom, a gente viajou um bocado aí com ela E ela não apresentou infiltração nem poeira E é bem legal essa porta porque ela tem essa divisória aqui Que é o mosquiteiro É essa telinha aqui, ó Olha só, você pode deixar só o mosquiteiro fechado Fecha ela aqui, fecha aqui também, ó E aí fica o mosquiteiro fechado e lá dentro permite a ventilação, né? O ar continua circulando no camper E aí permite a circulação do ar Deixa eu travar ela aqui de novo Aqui também, ó O acabamento dela é muito bom Internamente Essa é uma porta importada, viu galera? Que a Tourist Camper tá trabalhando com ela agora Então eu já peguei esse modelo importado E ela tem aqui, ó Uma... Tem essa proteção aqui também, né? Que também ajuda na... A vedar a poeira, a vedar a água Então assim, eu não sei como é que era o modelo antigo Mas esse modelo aqui, ele é muito bom E parece que a Tourist Camper tá trabalhando com ele agora Então é isso aí Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal O nosso inversor de potência Vou aproveitar esse vídeo pra mostrar o inversor de potência Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo E se inscrevam no nosso canal, galera É só com a ajuda de vocês que a gente consegue continuar produzindo vídeos Então, pessoal Esse aqui é o inversor de potência Eu já tinha esse inversor Ele não veio no camper Eu acredito que se você pedir Eles façam a instalação também pra você Mas o meu não veio com esse inversor Então eu vou adaptar ele no meu camper O inversor, pra que ele serve? Ele transforma 12V No caso, esse aqui Transforma 12V em 110V E aqui Ó Aqui entram os polos da bateria, né? E aqui Tem a saída Pra você estar conectando os 110V Outros tem também uma saída USB Se você quiser usar Então, basicamente Ele funciona assim É bem simples o funcionamento O meu aqui Ele tem capacidade pra 1000W, tá? 1000W é bastante coisa, pessoal Dá pra ligar bastante coisa Eu, particularmente Não uso muito recurso elétrico Na área de camping, né? Eu uso pouca coisa Então, esse aqui pra mim Dá e sobra Uma torradeira, por exemplo Ela usa na faixa de 900W E uma torradeira Ela puxa bastante, né? Então, assim Esse daqui Ele tem uma capacidade boa Existem outros modelos aqui, ó Com capacidade até superior Aí fica a critério De quem vai usar Então, aqui tem duas opções Que eu pensei de instalação Seria colocar ele aqui Junto com esse painel de energia, né? Que tem outros Fornecimentos de energia É... Um detalhe, pessoal No caso do meu camper Eu só consigo energia aqui nessa tomada, ó Aqui tem uma tomada, né? Eu só consigo energia nela Na hora que eu plugo o meu camper Na área de camping Aí, por exemplo Se a área de camping Estiver fornecendo 110W Essa tomada se torna 110W Se estiver fornecendo 220W A tomada fica 220W E com esse inversor Aí eu vou conseguir Ligar os equipamentos 110W Mesmo com o camper Desconectado da energia Ele vai puxar da própria bateria Então, tem essa opção De instalar ele aqui E eu tô... Tem uma outra opção Que eu tô pensando também Que vai ser instalar ele ali Debaixo do banco da DINET Eu vou mostrar pra vocês É onde fica a bateria Então, aqui é o banco da DINET E aqui de baixo, ó Tem a bomba de água E aqui tem a bateria Então, um local bem fácil De instalação Seria aqui E aí fica fácil Porque você já conecta A bateria direto no... No inversor E aí ele já te fornece Ali energia 110W E aí você pode puxar um... Puxar uma tomada, né? E... E... Conectar os seus equipamentos Então é isso aí, galera Essa foi a... A ideia que eu tive aqui E tô compartilhando aí com vocês Bom, pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dúvidas Deixem aí nos comentários Que nós estaremos respondendo Assim que possível E não se esqueça de curtir E compartilhar esse vídeo, galera Valeu Até a próxima Tchau